Fala galerinha beleza bora começar Far Cry 6 Ubisoft Gencarlo Ix Posito Uhhh Uhhh Uhhhh 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 Amém. 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 Criado pela Ubisoft. Amém. 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 Cara, até o meu teclado hoje tá meio doido, mano. Você já pode esse jogo aí. Amém. Meus yaranistas, venho a vocês armado com a verdade. Por tempo demais, nosso país foi roubado pelos políticos. Mas vocês elegeram uma visão, uma cura, uma estrada para o paraíso. Viveram, criado pelos nossos próprios cientistas brilhantes, o tratamento de câncer mais eficaz que o mundo já viu, fruto do nosso precioso tabaco, modificado com o fertilizante mais puro, é a chave do nosso paraíso. Mas nosso paraíso tem um custo. Isso nossos inimigos jamais entenderão. Yara não me elegeu para fazer o fácil, mas para fazer o que é certo. Assim, com foco renovado, estenderei o recrutamento do paraíso. Yaranistas de toda nossa ilha, escolhidos para produzir, viver o suficiente para curar o mundo e salvar nosso país. Esses yaranistas serão escolhidos por um sorteio. Até mesmo o meu filho Diego poderia ser sorteado. E como o yaranista que é... Desliga essa meta. Exatamente. É bem isso que o Castilho quer. Chega de política, linda. Você acha que o recrutamento está levando yaranistas? É só os páreas, os pobres, órfãos como a gente. Ele ressuscitou a escravidão em Yara. Não pode virar as costas. Espera aí. Você abandonou a gente? Fugiu para a selva com um bando de guerrilheiros? Libertad. E agora voltou para recrutar a gente para a cruzada maluca da Clara Garcia? Qual é essa nossa grande despedida? Dani. Fala alguma coisa, porra. Eles erraram meu nome. Dani. Você pode ajudar a liberdade? Tem treinamento. Terei tido uma carreira militar se não fizesse tanta besteira. Só vem com a gente, Leta. Porra. Você nunca escuta, Dani? Aí. Hora de ir. O barco está esperando. Drinks no México. Jantar em Miami. Conham. Apagões do caralho. Não pode ser só isso. Porra, você está armada? Oiê! Sabe o que está rolando? O fim do mundo! Recrutados para o serviço. Vocês vão ajudar a reconstruir o paraíso. Puta merda. Que porra é essa? Recrutados para o serviço. Vocês vão ajudar a reconstruir o paraíso. Nós vamos. Todos nós. Alejo, não! Recrutados para o serviço. Alejo, se abaixa! Vocês vão ajudar a reconstruir o paraíso. Foda-se o castilho! Eu lhe erro! Viu o que tinha matado o cara? Foi atacar o bagulho. Dani. Vamos vazar. Agora! O barco. Você vem. Promete, Leta. Sim. Vamos, Dani. Começou? Fica perto, Leta. Precisamos ir até o bar. Tá, Dani. Quando chegarmos amanhã... Vamos nos despedir do Alejo. Eu prometo. Tonio, se abaixa! Merda! Falando a lei e era lista! Eu falei! Eu tenho tudo! Aí, Rojas! Você devia ter respondido! O próximo babaca que abrir a porta é o Dani Rojas. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Estamos atrás de Dani Rojas! Por aqui! Tá bom, tá bom! Eu não vou resistir! Eu não vou resistir! Que porra é essa, cara? Qual é essa? Eu tenho família! Não atira! Não atira! Não atira! Não atira! Não atira! Merda! Anda! Precisamos ir! Deixa eu ver só um negócio aqui Vamos lá! Que engraçado que o menu não está em português em! Que engraçado que o menu não está em português em! Vamos lá! 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 Onde você está me levando do porra? Caralho! Essa é uma das rotas da guerrilha da revolução de 1967. Reconhece as marcações? Aham. De quando éramos crianças. Vamos lá! Ainda não achei ninguém, podem dropar com as colheres aqui. Ainda não achei ninguém, não achei ninguém. Vieram por aqui! Que droga é essa? Encontrei! Ai, tanto sangue. Mas tem medo. Quase lá. A saída fica ali na frente. Boa. O barco não vai esperar pela gente. Vamos! Vamos! Merda! Sem saída. Traidoras e arenses falsas! Tô vendo vocês, treidoras! Soldados! Vem! Fica comigo, Lita. Merda! Estão batendo! Vai, vai, vai! Lita, tirolesa. Corre igualzinho aos treinos. Quem não for recruta, obrigada. Esperança está em confinamento por ordem del presidente. Cerca! Cerca! Dani! Você tá bem? Sim! Tem uma terrorista no meu apartamento! Desculpa, desculpa, desculpa. A gente não quer confusão. O que é isso? Comercial especial para Yara, do Presidente Ilyasdini. Merda, Lido. Cadê você? Torre da Ana. Porra do Castelo do Castilho. Aqui! Outra tirolista. Tentem naquela parede pra processamento. Merda. Meu Deus, come merdas. Cadê a porra da polícia? Eles vão ficar só olhando o exército matar todo mundo. Eles são a polícia. La Noche de la Muerte. Cara, que tráfico vai ser nele. O barco tá ali. Corre! Merda. Merda. Continua, Lida. Vamos brasilá. Por favor, a gente precisa entrar no bar. Vovó, o que eu vou fazer com cartões de beisebol? Você faz ideia do valor disso aqui? Deixa a gente passar. Oi, é? Marco, sempre fazendo novos amigos. Dani, tá atrasada. Cadê o Alejo? Ele abriu mão da passagem. Pela família. Mentira. O Alejo é órfão. O Alejo não vai mais a lugar nenhum. Bora, Marco. Solta eles. Vamos. Excelente. Que morreu é essa, Singal? Deixe-nos passar. Graças. Não esquenta com isso, Tiamaco. Aqui é tudo que eu tenho. Isso tá errado, Dani. A gente devia estar lutando, não correndo pros Yankees. Lita, o Alejo te deu um presente, porra. A gente sobrevive. Que nem no orfanato, que nem na academia. O que foi isso? Por favor, não, não. Eu tô barco de perto. Meu Deus, meu Deus, não, não. Antes de ser el presidente, meu pai adorava pescar. Usávamos um barco parecido com este. E a gente pegava os peixes e depois os soltava. Ele dizia, não estamos aqui pra encher a barriga, miro. Nós viemos atrás do desafio. É certo? Quando fiscava um Marlin gordo e suculento. Aí ele ficava orgulhoso demais para soltá-lo. Seu tirano! Você envenenou o Yara, envenenou o seu filho! Eu peguei um belo peixão hoje. Não peguei, Diego? Diego! Ah, não. Eu peguei você, hijo. Agora é hora de levá-lo pra casa. Não quero mais nada disso, papá. Não temos escolha. Solta eles! Podem trabalhar, fazer viver o... Verdade ou mentira? Verdade. Eles poderiam ser bons trabalhadores. Poderiam reconstruir o paraíso. Porém, se você não quisesse a morte deles, jamais teria pisado na porra desse barco. 13 anos de idade. E o Diego já tem tanta compaixão pelo povo. Esses peixes... Nós pegamos e soltamos. Caralho, o que aconteceu? Tão fodida. Vamos, vamos! Saia! Cara, que maluquice, cara. Tá, porra. A Ubisoft caprichou nesse aí, hein? Caralho, mano. Que legal. Putz, que história da hora. Tá meio escuro ali, galera, mas... Lita. Ai, não sinto minhas pernas. Porra, Lita. Isso é tudo minha culpa. Meu celular. Esquece, Lita. Meu celular. Esta é a praia, Dani. Só pode ser o destino. Que? Ela tá escondida aqui. A Clara. Libertade. Julio. Porra. O Julio. Tá tudo aqui. Levo meu celular e segue o código como na infância. Pode parar. Lita. Espera, eu vou buscar ajuda. Dá isso pra ela. A Clara vai te ajudar. Não tá vendo. Você que é a sortuda, Dani. Você que é a sortuda. ами. O porra, понятно. Lo siento, Aleta. O porra. O porra. O porra. Pô, a Ubi é foda mesmo, hein, cara? Tanta gente morta. Olha que gráfico. Cunho. Melhor procurar suprimentos e dar o fora dessa merda. Merda. O pente secou. Onde fica o acampamento? Cunho. Como essa merda ainda tá funcionando? As marcações devem ser o código de que a Leta tava falando. Nossa, que gráfico. Bonito, hein? Parece que é só seguir o azul pra libertar. Braçadeira azul. Deve ser da libertar. Merda. Quem tá atirando? Melhor ficar quieta. Ó o reflexo do sol aqui na tela, aqui, ó. Cara, que da hora. Só pode ser por aqui. Cunho. Uma patrulha. Vocês fedem a traição. São podres por dentro. Como eu descobri que vocês estavam vasculhando pela libertade? Eu senti o cheiro. Foi por isso que você morreu. E agora eu vou reportar isso. Você? Seu corpo vai ser comido de pedacinho por abutres e cílios. Você é só um pedaço de carne pra eles. Não sou a única que tá procurando a Clara. O que é isso? Pode ser útil. Por favor, acho que há uma pesquisa que tá recordando o cachorro Aqui tá indo ao São Paulo. Só que ogni hora não vai ensin 300 metros Ruthas e melhora até o próximo пок patiente. É de umaizza na обязательно parachuteira para o nosso cachorro. É acted com trovado. Agora ela vai esc Relechando uma sua costosa. É isso aí�-se. É isso aí. Não las decep Birthdays É isso aí. Muito obrigado sobre isso. Eu realmentei? Então... É isso aí. É isso aírió ossia. Pude remen some terroristes. Fude Entrar pra libertar, roubar um barco, cair fora de Yara Fácil E agora eu tô falando sozinha Perfeito Ai merda Não dá pra ver o bendito porco, cavali Guerrilheiro só se fode Faz tempo que eu não uso um desses A Clara não quer receber visitas Vai mostrar sua cara antes de atirar em mim? Sou a Dani, amiga da Lita Silêncio É a única sobrevivente? Me responde Responde Você é a única sobrevivente? Sim Sortuda A Lita sabia dos riscos É tudo o que tem a dizer? Você tá aqui, é o que importa Espera um segundo, hermana Eu vou dar o fora de Yara E tá esperando o quê? Preciso de um lugar pra ficar, uns dias Libertar não é caridade, hermana A Lita falou que se ajudaria E também falou que você não era covarde Come merda Você é órfã, sim? Amigos podem ser mais próximos que família Lembre-se, Dani O Castilho fez de você uma órfã Por que quer correr? Eu vi o Castilho mandar matar um barco cheio dos nossos Fujam pro mais longe possível desse psicopata Todos vocês Quando a tirania é lei, a revolução é a ordem Citar Bolívar não vai te salvar É do Pedro Albizo Vai salvar Yara com uma biblioteca? Tem uma lista Eleições diretas, liberdade de expressão, páreas livres e Yara livre de castilhos Simples Simples? O Castilho tem, o quê? Trezentas mil tropas Nós somos seis guerrilheiros fudidos E você? Com uma bala na perna Não acredita em mim? Então observe Nós atacamos a ilha a partir da nossa base Era pra ser uma operação simples Atacar uma plantação de tabaco do vivírio Pegar combustível e ir embora Mas era uma emboscada E fomos reduzidos de 60 a 6 pelos soldados Você precisa voltar pra sua base Sim Mas a ilha tá cercada por um bloqueio Não temos barcos nem equipamentos suficientes E não vamos sair daqui Até que a plantação de vivírio seja reduzida às cinzas Mas somos guerrilheiros Conhecemos essa terra como a palma da mão Você já conhece as nossas rotas Elas foram construídas pelas lendas em 67 Espalhadas como uma teia por Yara Agora são nossas As rotas da guerrilha são ótimas Pra emboscar soldados ou se esconder numa perseguição Pode usar as previsões que achar nelas se precisar E isso tá certo mesmo? Esse mapa é velho pra cacete Feito pra turistas É, tá desatualizado Mas tem regiões, municípios e pontos de interesse de Yara Você se acostuma Agora preciso cobrar uns favores dos moradores locais E arranjar um barco E você precisa achar o Juan Cortez pra mim Quem? Alguém capaz de ensinar um guerrilheiro a lutar como o meu Você sabe que eu não sou guerrilheira Falou isso pra Lita Você vai ter comida, cama E até um barco pra você ir pros braços dos Yangs Mas vai ter que pagar em balas e sangue Você pode atirar Então atira Relaxa E me avisa quando quiser pagar o aluguel Oye, comadre Guerrilheira ou não? É hora de ir pra a ação Precisamos conversar Ataquei esse arquipélago com um homem chamado Juan Cortez Ele me ajudou a formar a Libertad do Zero O Juan é um mestre espião da era pré-castilho Sabe construir um míssel a partir de uma forma pra cubos de gelo Fazia missões pro Espinosa, KGB Daí foi pra Sia e Mossad só por diversão O Juan é o meu mentor Ele também é instável e alcoólatra Quando deu merda, ele ficou tão envergonhado Que simplesmente foi embora do acampamento Os soldados do castilho adorariam Poder colocar as mãos num agente duplo Como o Cortez Preciso que ele volte pra libertar, Dani Ele não quer saber da gente Mas você pode mudar isso Leva este receptor Que o Juan fez pra comunicações Depois vai até a vila Se eu fosse você, iria ao bar primeiro Vai até a vila e traz o Cortez pra mim Espero que não precise lidar com ele bêbado O que você tá olhando? O que você tá olhando? O que você tá olhando? Dani, o receptor tá funcionando? Consegue me ouvir bem? Perfeitamente Esse lance de espionagem funciona, Clara Isso eu admito Bien Deixa a arma guardada se não quiser arrumar a encrenca Principalmente nas áreas com vários soldados Sim Entendido Escolha suas batalhas com sabedoria Suerte Obrigada Obrigada Cara, que jogo bonito, hein? Eu vou ter que denunciar você. Não. Aquele ali tem cara de Juan. Hoje a gente vai beber na pior cantina de Yara. Ou seria Colômbia, Gerácio ou Tchétiélia? Deixa a garrafa. Menos trabalho pra você. De nada. Guapo, me escuta. Regra 16. A revolução de um guerrilheiro nunca termina. Tem sempre outra guerra, outra cantina, outro garçom horroroso. Juan Cortés? O que será que me entregou, Guapo? Isso aqui não é o zoológico, vovô. A Clara me mandou te achar. Sim. Eu aprendi faz tempo a nunca duvidar dela. Você também vai. Ei, te conheço? Acho que não. É, te conheço. Parece que estou olhando no espelho, Guapo. Do que você está falando? Esses olhos, guerrilheira. Você sentiu o gostinho? Logo vai achar que é uma heroína. Mas vai acabar virando uma viciada. Que nem o Ancordés. Caralho, mas que perda de tempo. Sabe, Assovia? Mas o quê? Ah, você não sabe, Assovia. Funho! Pela pinga! Que legal! Trair a desgraça. Você vale mais morto do que vivo. O que foi isso? Sim, o Guapo está apaixonado por você. E eu estraguei a única cópia do Guapo. Bom, meus sócios, vámonos. Mais uma vez, nós abusamos da hospitalidade. Larguem as áreas, agora mesmo. Abaixem essa arma. Não obriga a fazer um estrago em doutrina. Abaixem essa arma. A gente, como ele... Vamos... Caraca, que legal. Vamos... 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 O que foi isso? Não vai? Não vai. Beleza. E aí? Não! 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 Acabou! Vamos sair daqui antes que a porra do avesso do avesso do inteiro apareça! Tô bêbado, mas não tô tão bêbado assim! Vai indo que eu já vou, velhote! O que foi essa aqui? O Guapo quer ser seu amigo. Ou talvez só esteja querendo dar uma cagada. Só tem um jeito de descobrir. Anda, vou mudar o fora daqui, porra. Guapo bonzinho. Para com isso, porra. Coisa é séria. Olha que legal. Olha que legal. Boa! 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 Tá vendo aquela fumaça? Significa que a torre de vigia acabou de receber uma entrega de suprimentos com alguns dos materiais mais raros de Yara. Agora você vai lá buscar. Agora você quer que eu roube coisas pra você? Pálvora e junta supremo. Cerveja e perseguidor de gambiarra. Vou te ensinar a fazer umas merdas pras armas. Porque fazer merda pras armas é legal. E a regra número nove. Sempre use a ferramenta certa pro serviço certo. Você vem comigo? Nem pensar. Você tem o Guapo. Se quiser fazer estrago, leva ele contigo. Mas se quiser ir na maciota, deixa ele aqui. Aquela coisinha fofa adora fazer bagunça. Pelo menos você tá aqui pra ajudar, Guapo. Com arma sem arma, o exército vai atirar em mim de qualquer jeito. Pega! Aqui! Agora! Mas que merda você vai fazer com isso? Vamos destruir tudo. E depois é imposto. João Cortes nunca se esquece, Duny! Meus amigos de Arenda, jamais esqueçam. O Viviru é um milagre moderno. Um tratamento que ganha um tempo precioso para aqueles que sofrem com a devastação do câncer. Só que o Viviru não dá vida assim. Talvez isso seja útil. Mas também a Yara. A riqueza que ele nos traz é a cura do câncer da pobreza socialista que quase destruiu. É assim que eu gosto. Viviru é progresso. Viviru é vida. Viviru é esperança para todos em Yara. Aos veida é certo agora. Vamos reconstruir o paraíso Mais merda pro Juan Achei suas merdas, Juan Bom trabalho, Dani Agora anda logo, a gente precisa voltar pro acampamento da Clara Eu tô falando isso faz tempo Guapo, vai! Ok, já conseguimos o suficiente, vamos dar o fora daqui Qual é dessa tralha toda, hein? Construindo algo? Paciência, Dani Regra número oito Um guerrilheiro tem... Hã? Cônio, anda logo Escuta o Juan Paciência, Dani Regra número oito Um guerrilheiro tem que saber esperar Feito na aranha ou cereal Mas me diz, como é que você veio parar nesse buraco dos infernos? Eu tava num navio de refugiados Não chegou muito longe Sei, sei E eu vim pra cá no helicóptero pra nossa pequena invasão de São Paulo Me derrubaram enquanto eu voava Mas e aí, me conta a sua história? Orfanato em esperança Depois do exército Não sou a guerrilheira Só tô ajudando a Clara até ela me tirar dessa ilha Regra número veinte Uma vez guerrilheira, sempre guerrilheira Chega dessa merda Tarde demais Você já mergulhou de cabeça e agora não tem mais volta, Dani Não tem outra opção A América é minha opção Aham, sim E se acha que os americanos querem algum yarense O sonho americano é só pros americanos Você não desiste, né? Não O guapo odeia desistentes Cônio Se você tá tão perto Por que ele tá me seguindo? O guapo segue aqueles que mais precisam Que nem aqueles cães Terapeutas da sua preciosa América Pode confiar sua vida ao guapo É... Acho que ainda é um pouco cedo Você tem tempo Você falou que seu helicóptero foi derrubado na invasão Dá pra consertar? Pra poder te levar até os Yankees? Não, eu Tá quebrado Mas tô consertando aos poucos Passei, Sandra Chegou a hora de Juan Cortez te ensinar A criar alguma coisa A partir do... Eu já falhei da regra número nove? Acabou de falar Sempre use a ferramenta certa Pros serviços Desce logo nela Ok Guapo, anda Bora aí Tem quantos lá? A lenda retorna A lenda precisa ir-me já, Refa Quem é ela? Ela era uma jornalista Que ousou chamar o Anton de fascista Agora ela é uma párea Escrava do paraíso dele E não é a única, Dani Tá na hora de aprender sobre gambiarra, Dani? Eu tinha seis anos Quando botei um motor de motosserra numa bicicleta O bloqueio me obriga a fazer gambiarra todo santo dia Isso é sobrevivência Pra um guerrilheiro, gambiarra não é só se virar com o que tem É causar caos Com tudo que tem em mãos Vai falando A melhor arma de um guerrilheiro é a bancada Vai, Dani É hora de se acostumar com ela Vamos dar uma testada naquelas armas Não é por nada, não Mas o seu fuzil tá meio básico Vamos dar um jeito nisso Regra número nove E sempre usa a ferramenta certa pro serviço certo Às vezes eu passo a noite em claro me perguntando Como? Excelente Agora você pode estourar inimigos que nem melancia madura Tá Vamos ver o seu outro fuzil Digamos que o seu alvo se lembrou de usar o capacete e o colete hoje Você vai precisar de munição Esses projéteis passam liso e atravessam Kevlar Que nem merda saindo de cu de ganso Legal Agora você tem seu próprio estoque de crimes de guerra super velozes Vamos ver os seus acessórios Hora de fazer seu primeiríssimo ciclo Isso transforma um bang Num bang Em troca de um pouco de alcance Viu como foi fácil? Agora você pode atirar na cabeça dos inimigos na malandragem Feito uma verdadeira babaca A bancada é sua amiga, Dani E essa é uma amizade colorida Toma cuidado por aqui Porra Fazer coisas é vicente Com essa bancada, dá pra construir uma nova área Trazada Para construir bodies Orque Viro eine eine Starts É Relax A Det clock Tá afim de levar o coapo pra passear? Que eu vou lá. Tá afim de roubar uma coisa extremamente perigosa? Que eu vou lá. Que eu vou lá. Hum, eu já errapei. Mais chuva Perfeito Qual é a desse crocodilo? Gente, mas que gráfico Que gráfico Olha Eu dou um grado pelo gráfico Galera, eu vou dar um encerrado O vídeo por aqui Porque eu acho que já deu Uma hora já de vídeo E essa é a primeira Uma hora do jogo Tá aí, ó Nós estamos com o guapo E Comando as armas Daquele jeito É isso aí, galerinha Até a próxima